Onde o Gênero é todo o Pai, é de Deus o Deus Santo, nossos filhos perdoam. Glória, 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 glória. Mas Deus está de todo lugar, como nosso intercessão, acolhe nossos perdidos, acolhe nosso amor. Glória, 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 glória. Somente sois o Santo, o Maldíssimo Senhor, como o Espírito divino, que nos torne o Espírito. Glória, 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 glória. É ligada, acolhe na glória, a palavra salva, a comunidade. É ligada, acolhe na glória, a palavra salva, a palavra vir, que nos liberta. Glória, 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 glória. É ligada, acolhe na glória, glória, glória.